Quando a SEGA lançou seu videogame de 16-bits, já tinha em mente qual seria o jogo que mostraria para o mundo o verdadeiro poder da quarta geração de consoles caseiros. Altered Beast, um beat'em up que já fazia um bom sucesso nos arcades desde 1988. Essa versão do Mega Drive ficou tão boa e conhecida que tem gente que nem sabe que este jogo veio dos fliperamas, nem que ele teve versões lançadas para várias outras plataformas, até mesmo onde a gente menos esperaria. Mas como a versão original dele é do Arcade, vamos começar esse review por aí. Neste jogo somos um centurião que foi ressuscitado por Zeus para resgatar sua filha Athena das garras do temível deus demônio Neth, é essa história aí de resgatar a filha de não sei quem não é o único clichê que vamos ver por aí. Sua jogabilidade é bastante parecida com outro jogo da SEGA, o Black Belt, jogo do Master System de 1986 onde a gente também só anda para frente e para trás. Temos pulos simples e pulos duplo, a tela avança sozinha e damos socos e chutes nos inimigos que aparecem por tudo que é lado. É claro que o Alter Ed Beast não seria o clássico que é hoje se só fosse cópia de outro jogo, e as semelhanças não só com o Black Belt mas com qualquer outra coisa lançada até então acabam aí. Durante as fases temos que bater em lobos brancos de duas cabeças para coletar as esferas de anabolizante espiritual que eles soltam. Com cada uma das duas primeiras esferas o centurião fica mais musculoso, mais forte e seus ataques ganham um efeito visual legal. E é quando pegamos a terceira esfera que todo jogo faz sentido. O guerreiro se transforma em lobo, fica muito mais rápido, dá super voadoras e até solta a Hadouken. Muitos jogos já tinham explorado power-ups de várias maneiras diferentes, mas nunca de uma forma tão ampla como esta. Apesar de não ficarmos invencíveis, ficamos muito mais poderosos do que na forma humana, e é uma delícia espancar as criaturas comuns que antes davam tanto trabalho pra derrotar. No final da área vem o careca aí, que se transforma no chefe da fase. O primeiro é essa espécie de montanha que joga cabeça na gente. Dá pra peitar na boa assim que pega as manhas de desviar das cabeças que ele solta. Daí o Nath ri da nossa cara, rouba as nossas esferas, transformando o centurião em humano de novo e foge. A segunda fase é no submundo, e temos pela frente monstros gosmentos que chupam nossa cabeça, dragões que brotam do chão e aquele bichinho esquisito do Golden Axe. Pois é, esses dois jogos foram criados pelo mesmo cara, praticamente na mesma época, e ele usou essa galinha lagarto dos infernos em ambos como referência. Quando pegamos as três esferas nessa fase, nos transformamos num dragão, que voa e solta raios. O chefe é uma espécie de planta zoiuda que solta um monte de olhos, e dá pra dar um jeito nele rapidinho, enchendo ele de choques. É da terceira fase em diante que a coisa fica séria. A gente passa por uma maldita caverna, cheia de buracos que, se cairmos neles, perdemos uma vida, e ainda tem demônios e várias formigas gigantes, correndo em velocidade supersônica. Pra mim essa fase consegue ser mais difícil que a última, o número de inimigos que tem nela é enorme, e pra piorar, o bicho em que nos transformamos, o urso, é o mais inútil de todos. Ele tem o pulo em forma de bolinha que é ok, mas seu sopro é uma porcaria. Ele transforma os inimigos em pedra, que fica trancando o caminho até receber mais um golpe para destruí-lo por completo, e isso atrapalha mais do que ajuda. O alcance desse negócio é ridículo. Derrotar o chefe da fase é outro tormento. Ele é um dragão caracol que precisa levar vários golpes pra expor sua cabeça, e aí sim tomar dano. É claro que ele não fica lá paradão esperando levar porrada, e solta um monte de tiros que são bem difíceis de desviar. Enquanto não estamos batendo nele, ele vai escondendo a cabeça de novo. Se passarmos dessa, temos um pouco de sossego na quarta fase. Aí no palácio os inimigos são bastante fortes, mas em uma quantidade bem menor, e só de não ter mais aqueles buracos desgraçados já é um alívio. A criatura da vez é o tigre, que solta bolinhas, que voa em zigue-zague, e também ataca na vertical. O chefe é outro tipo de dragão esquisito que solta um monte de bolas de fogo, mas não é difícil de desviar e contra-atacar. Então chega a última fase, na cidade do deus demônio, que mais parece o inferno. Dois inimigos novos vêm em abundância aqui. O javali, que às vezes vem com um cacetete, e o unicórnio que dá voadoras. É bem chato de derrotar esses caras. Pelo menos até fazer a última transformação, que é em... um lobo dourado. É, não tem nada demais nesse. É igualzinho ao lobo da primeira fase, só muda de cor. Nessa fase, Nath se transforma em um homem rinoceronte, que tem ataque de carga e dá porrada. É o contato mais direto que temos com o chefe nesse jogo, e é quase impossível de derrotar se não conhecer um bom macete. Né, conhecendo um bom truque dá pra derrotar qualquer inimigo desse jogo sem levar nenhum golpe. E é isso uma das coisas que separa as pessoas que jogam bem o Altered Beast e os que aparecem só pra apanhar. O final do jogo é um tanto quanto polêmico. Eu curti, mas muita gente achou horrível. Uma pomba branca sai de um buraco e se transforma em Atena, e daí, após várias imagens de cenas baseadas na ação do jogo, mostra os caras tirando as máscaras das criaturas, dando a entender que tudo o que se passou era uma peça de teatro ou um filme. Pra completar, aparece uma foto dos produtores do jogo com tarjas nos olhos. É, ficou parecendo aquelas fotos de menores infratores que saem nos jornais. Altered Beast teve uma ótima recepção quando chegou aos arcades. Sua ambientação foi muito bem feita. O lance do jogo começar no cemitério com o personagem sendo ressuscitado e as fases mostrarem gradualmente sua jornada contribuiu muito para o entendimento da história. Beleza, as imagens da bola de cristal que aparecem entre as fases ficaram meio confusas, mas bonitas. E vou dar destaque aí pra aquela onde mostra a Atena crucificada, com os bruxos fazendo mó macumba braba pra ela. Os gráficos também são um espetáculo, principalmente os da primeira fase, onde o nível de detalhes é enorme. A trilha sonora foi composta na medida certa para dar um tom épico para este jogo. Ele tem vários pontos positivos, mas tem dois que mais me chamam a atenção. O primeiro é o lance de se transformar em outra criatura e ter uma diferente em cada fase. Ver no que o centurião vai se transformar na fase seguinte é o maior incentivo para querer superar o desafio e continuar jogando. O segundo ponto que se destaca são as vozes. Altered Beast tem um dos trabalhos de vozes mais marcantes da sua geração. Mesmo sendo poucas falas, todo mundo que jogou isto lembra de todas elas, mesmo que seja com a pronúncia errada. Mas como um bom arcade, ele foi projetado minuciosamente para arrancar todas as moedas dos jogadores mais afoitos. Sua dificuldade é bem alta, inimigos brotam do chão e vêm aos montes. E é engraçado que o maior vilão deste jogo é justamente aquele que deveria nos salvar, o Lobo Branco. Pois é, ele se move rápido, pode aparecer em qualquer lugar da tela e tira um monte de vida da gente se nos acerta. Cada um dá uma esfera, o número exato para se transformar. Se chegarmos no Neth como humano, ele nos esnova e temos que percorrer mais uma área para tentar de novo. Se não conseguirmos ainda, ele nos ignora mais uma vez e se na terceira vez ainda não se transformar, ele vira chefe e temos que enfrentar ele como centurião mesmo. Aí meu velho, pode esperar o game novo. Esse Lobo Branco é o maior trollador que tem no Altered Beast e o segredo para se dar bem nesse jogo é decorar onde cada lobo aparece e estar no lugar certo para abater ele. Isso dá uma facilitada se jogar no multiplayer. É, dá pra jogar de dois, e é bem legal por sinal. Cada lobo solta duas esferas, então dá pra um jogador se transformar mais rápido para ajudar na transformação do outro. O problema é se o jogador transformado pega uma esfera a mais. Apesar deste jogo ter tido uma bela visibilidade nos arcades, a concorrência lá era pesada no final da década de 80. E os verdadeiros dias de glória deste jogo chegariam em 1989, quando ele foi lançado com o Omega Drive, o primeiro videogame de 16 bits a alcançar notoriedade mundial. A SEGA lançou o Mega Drive com a proposta de colocar na casa dos jogadores toda a experiência dos arcades, e pra mostrar que eles não estavam de brincadeira, Altered Beast ia junto com cada console vendido. E realmente, apesar do jogo ter uma certa diferença na qualidade dos gráficos e do som, ele ficou muito fiel ao arcade. Foi uma grande amostra do que os consoles de 16 bits era capaz. O jogo tinha limite de continues e era osso fechar ele. Eu joguei inúmeras vezes e depois de muito treino consegui chegar ao último chefe, mas nunca passei dele jogando no Mega Drive. Acho até que foi daí que nasceu o ódio que muita gente tem nesse jogo. A maioria dos jogadores da época eram crianças mesmo, e não dá pra dizer que a ambientação ou a dificuldade era própria para o público infantil. Tinha um monte de camaradinha que mal conseguia passar da segunda fase, e odiava o Altered Beast simplesmente porque não conseguia jogar. O que eu não conhecia nessa época eram os códigos que tinha pra ele. Dava para aumentar o número de vidas, dar barra de energia e selecionar fases. Pros bons da boca ainda, tinha níveis de dificuldade extra, mas nem só pra trapacear isso servia. Porque outro código permite escolher qual bicho vai se transformar em cada fase, e dá pra dar uma boa brincada com esse aí. Essa versão do Mega Drive é a mais famosa do jogo até hoje, tanto que tem gente que nem sabia que ele é um jogo que veio do arcade, mas essa não é a única versão dele. Ele também recebeu versão para o Master System e Game Gear, e parece que a SEGA não era tão ciumenta com seus títulos naquela época, e esse jogo foi portado para plataformas que não eram dela. Inclusive, a versão que saiu para PC Engine e CD veio com algumas cutscenes contando melhor a história do jogo, mas esse aí só saiu no Japão. Na América ele também foi lançado para quase tudo que é tipo de computador pessoal que existia. Eu testei algumas dessas versões. Algumas delas conseguiu ficar com um visual bem bonito, mas nenhuma chegou nem aos pés da versão do Mega Drive. Muitas delas tinham sérios problemas na jogabilidade ou no som, além de algumas nem terem todas as fases do jogo. Mas a versão do jogo mais surpreendente de todas veio de onde eu menos esperava, o Nintendo 8-Bits. É, Altered Beast saiu para o Nintendim. Eu só fui saber disso há alguns meses quando estava batendo papo num fórum de retro games, e fiquei abismado. A SEGA era a maior rival da Nintendo, e mesmo assim eles liberaram um dos seus carros-chefes, assim, na boa para a concorrente. É a mesma coisa que se hoje a Sony fizesse uma versão do God of War pro Xbox 360. Quem lançou este título foi a ASMIC, como um jogo não licenciado pela Nintendo, e saiu só no Japão. Não se trata exatamente de um hack ou um jogo pirata. Essa história de jogos não licenciados é meio complicada, mas eu vou voltar nesse assunto aqui mais pra frente. Esse port acabou ficando com o visual medônio. O personagem é minúsculo. O menu, que nem tinha na maioria das outras versões, ocupa quase um terço da área de jogo. E graças ao poder de processamento reduzido do Nintendinho, não aparecem muitos inimigos na tela de uma vez, e essa acabou sendo uma das versões mais fáceis do jogo. A versão do Nintendinho poderia ter sido apenas o port mais porco que o Altered Beast já recebeu, se não fosse por algumas adições bem interessantes. O jogo tem oito fases, três fases a mais do que as versões de Arcade e Mega Drive, e cada fase extra tem uma transformação nova. Na segunda fase, a gente passa por uma floresta, e nos transformamos em um leão, que tem um ataque bolinha parecido com o do urso, e um projétil que faz uma trajetória tipo o bumerangue. O chefe é um bichão esquisito, parece uma mistura de porco com hipopótamo, e atira bolas de fogo na gente. A terceira e quarta fase se passam no submundo e na caverna, como na versão do Arcade. Vale notar aí que arrumaram um urso, e seus tiros vão pela tela inteira agora. A quinta fase é numa ruína submersa. Bom, o nosso carinha e alguns inimigos se movem normalmente, precisa de um pouco de imaginação pra acreditar que eles estão mesmo debaixo da água. Essa é uma das fases mais difíceis desta versão, por causa dos tritões, que vem de cima, perseguem a gente, e seus ataques têm um alcance terrível. Pra piorar, a transformação só se completa momentos antes da luta com o chefe, e nós viramos um tubarão. O chefe aí também me incomodou um pouco. Demorei pra descobrir como é que matava ele. Ele se parece tanto com o polvo dos jogos do Alex Kidd, que eu perdi um tempão tentando destruir o tentáculo dele, mas não era esse o ponto fraco dele não. E quando finalmente o venci, fui ver se não tinha aberto uma passagem secreta embaixo dele. Depois vem a fase do palácio, que não traz nada de novo. A sétima fase é outra área infernal. Lembra um pouco a última fase, e nos transformamos numa espécie de grifo vermelho. Na verdade eu não sei direito o que é isso. Ele voa e se parece bastante com o dragão. E além de soltar tiros, tem um ataque de carga que nem um lobo. E o chefe é um capetão lazarento, que cospe e solta raios que nem um lobo. E esse bicho tem peitos, pô. Na última fase, a diferença mesmo fica por conta do chefe, que é outra criatura gigante que atira projéteis na gente. Bem diferente da versão original. E o final do jogo também mudou. Aí aparece o herói levando a Atena para Zeus. E depois mostra que os dois estavam assistindo essa aventura no teatro. Essa tinha tudo para ser a pior de todas as versões do jogo. Mas no final das contas eu acabei gostando da experiência. Se você for correr atrás dessa versão, é bem provável que não vai achar ela pelo nome de Altered Beast, mas sim como Juwoki, que é o nome deste jogo no Japão. Tanto a versão do Mega Drive quanto a do Arcade do Altered Beast foram relançadas em um monte de coletâneas e está disponível em tudo que é plataforma moderna. E a franquia também recebeu mais duas continuações. Uma para o Game Boy Advanced e outra para o Playstation 2. Hoje em dia ele está com uma moral bem alta. Além de ser sempre citado por jogadores de todas as idades, sempre tem uma ou outra referência dele por aí. Em filmes, músicas, séries e outras coisas. A mais recente que eu vi foi no filme Detona Ralph, que faz inúmeras referências a jogos antigos. Eu estava assistindo ele bem na boa quando vi o Neth em forma de rinoceronte numa cena. Legal que ele estava roxo lá, que é a cor que ele fica antes de morrer. Eu já falei aqui no canal de muitos jogos que foram esquecidos ou pouco conhecidos e Altered Beast com certeza não vai ser um deles. Ele é um dos maiores clássicos da SEGA e provavelmente daqui uns 20 anos ele ainda vai estar sendo relançado e jogado por muita gente. Este foi o meu review para Altered Beast. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o canal para ver mais vídeos como este. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!